Música Salve galera, tô com elas paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day Galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Hoje eu vou trazer para vocês aí o bug do cachorro de level 4, beleza? Amigo de verdade e também este corde aqui para você estar conseguindo o cachorro que entrega uma moeda por tia, beleza? É o seguinte, eu já deixei todos posicionados aqui, certo? Vou mostrar para vocês aqui o que eu vou estar fazendo E galera, esta aqui é uma série, beleza? Na descrição do vídeo aí vai ter a playlist completa Eu vou atualizada também, beleza galera? Já tem vídeos no canal eu fazendo este bug aqui E eu estou atualizando para vocês verem que ainda está funcionando e em perfeitas condições Até melhor do que antes, beleza galera? Então dá uma acompanhada aí Primeiro vídeo foi abrindo os cachorros de elite, tá? Grande abertura de cachorros de elite, que eram os filhotes na caixa Que eu peguei, beleza? O outro vídeo foi evoluindo e cruzando os cachorros, tá? Eu ensinando tudo lá como é que faz para você estar utilizando a ração Então pode ver que o efeito dela, da ração que eu usei no vídeo anterior Ainda está nessa daqui e eu vou estar utilizando este mesmo efeito, mano Muito legal mesmo, então acompanha Agora eu vou mostrar aqui para vocês Eu vou estar fazendo o procedimento de colar pasta, beleza? Dá para você fazer aí o procedimento de limpar dados também Mas eu não aconselho muito, tá? Pois muitas pessoas estão perdendo aí contas, né? Limpando dados, não sei o que está acontecendo Então eu estou aconselhando só fazer o procedimento de colar pasta, certo? Então, ó, vou abrir todos os cachorros aqui E vou mostrar para vocês também que tem uma ordem certa Para vocês poderem estar abrindo esses cachorros aqui E provavelmente vai vir só um amigo de verdade Eu testei várias formas aqui E eu consegui dois cachorros Husky de level 4 Todos esses aqui, os Kord, eles vêm de level 4, beleza? Porém, os Husky o máximo que eu consegui foi deixar dois Vou fazer a abertura deles aqui para vocês, ó Eu... é de level 4 Aqui também level 4 E agora nenhum cachorro raro Ou com a habilidade lá de... de moeda, beleza? Então olha aí, pera aí Vamos lá, mais um, certo? E agora vamos abrir esses aqui, ó Vem um de level 4, perfeito Agora vem a graça, level 3, certo? Cacau também level 3 Vamos ver aqui Esse daqui também level 3 E por último, level 3 também Foi o que eu falei, tá, galera? Eu testei aqui para ver que veio um só Com a categoria de level 4, tá? Agora eu vou colar pasta Vou fazer uma outra ordem aqui Vou abrir os cachorros de outra ordem Que eu fiquei testando Estou horas aqui testando Para conseguir pelo menos Dois cachorros de level 4 Eu fiz uma aqui que deu três Mas, mano, me perdi na ordem Não lembro qual que foi a ordem Estou dependendo aí Da ordem que você for abrir nos cachorros Tem essa oportunidade De estar vindo mais aí É uma coisa que ninguém conta aí, tá? Ninguém sabe Estou explicando isso para vocês E vocês vão ver isso daí agora Pode ver que veio um cachorro só de level 4 E eu vou estar fazendo a colagem de pasta Vou resetar aqui Vou voltar com vocês E vou mostrar que agora Eu vou conseguir dois cachorros de level 4 Beleza? Então vamos lá Fechei o jogo completamente E, galera, eu não vou ensinar aqui A como colar pasta, beleza? Eu só vou fazer aqui o procedimento aqui Mas, se você não sabe como colar pasta O modo atualizado Já tem vídeo no canal Bem completo ensinando, tá? Então dá uma acompanhada lá Para você poder estar vendo aí Se caso você não sabe fazer Esse procedimento de colar pasta É o modo atualizado Então vai lá Porque às vezes você deve estar fazendo O modo antigo, beleza? E, galera, já colei pasta aqui Vou mostrar para vocês Beleza? Agora eu vou fazer a abertura aqui certa Eu vou abrir primeiro esse daqui Que é o Corde Pode ver que ele veio aí Já mudou as habilidades dele E agora eu vou abrir o Todd Certo? O Todd vai vir de level 4 Não veio um amigo de verdade Agora eu vou abrir esse daqui Não veio nenhuma habilidade E esse daqui também, ó Certo? Aí esse vai vir de level 3 Esse aqui vai vir de level 3 E esse aqui vai vir de level 4 Tá vendo, ó? Não veio um amigo de verdade Agora eu posso estar fazendo A abertura normal ali Porque os outros também Vão vir de level 3, tá? Então pode ver aí Que se você mudar A direção deles, né? Eles têm a oportunidade Aí pode ver que eu consegui Caraca, deixa eu ver 4 de dano Agora veio 2 amigos de verdade Aqui, beleza? 2 pretinhos Mas não tem problema Porque eu já tenho já um É... Todos os amigos de verdade Já tem um desse Já tem um cinza também Já tem um bastante Beleza, galera? Então esses aqui Eu vou cruzar esses outros 3 E agora o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar colando pasta Para pegar um por vez, tá? Primeiro eu vou ficar colando pasta Nesse daqui Para pegar umas habilidades boas nele Depois eu vou colar pasta Até pegar amigo de verdade Nesse daqui, certo? E vou fazendo essas ordens Cara, eu acho que eu vou pegar Só mais um Cão desse de sorte, tá? Porque eu já estou com 3 cachorros 2 cachorros Amigo de sorte Vou mostrar aqui para vocês Ó, eu já tenho um Certo? Cão de sorte E esse daqui também Eu já tenho o canto de sorte Então acho que eu só vou colocar mais um Só para ele ficar É... Só dá para colocar 3, né? Vamos ver, vamos ver Então... Beleza, galera? Então vou fazer esse procedimento Já mostrei para vocês aqui Uma outra maneira Para você não ficar perdendo aí Os cachorros Beleza? E ter a chance de estar conseguindo Mais de um também Certo? Agora vou colar pasta Eu vou voltar com vocês Até eu conseguir Esse cachorro aqui Com a moedinha de ouro Tá? E umas habilidades legais aí Vamos lá E galera... Ô, rapaz Está assistindo aqui o desenho aqui Veio aqui, mano O... Cão de sorte Beleza? Com a moeda por dia É... Caçador Ele não veio tão bom assim não Tá, galera? Mas veio aqui O cão de sorte Então... Colei pasta Eu acho que umas duas vezes Nem demorou tanto assim, tá? Já veio Cachorro Cão de sorte Vou deixar esse daqui mesmo Porque tem vários outros cachorros Pra gente poder estar fazendo Esse procedimento Agora pra poder salvar Esse... Esse progresso Eu vou sair Beleza? Do mapa Vou sair do mapa E vou entrar No mapa de novo Beleza? Porque aí vai salvar O... O meu progresso Aqui dentro do jogo Deixa eu ver aqui como é que tá A ameaça de ataque Beleza? Vou sair E vou entrar no mapa Pra salvar Aquele cachorro ali Que a gente acabou De conquistar Beleza? Então vamos lá Bora! Beleza? Então já saí aqui Pra fora da base É só entrar de novo Galera Não tem segredo Pra poder fazer Um autosave E aquele cachorro Ficar salvo Na sua casa De cachorro Pra quando você colar Pasta lá nos outros Ele não resetar Beleza? Então só entrar aqui de novo Beleza? Então galera Já saí E entrei E entrei do mapa Certo? Ó Meu cachorro Ele tá salvo Aqui Cão de sorte E agora vou fazer O procedimento Com o Todd Tá? E vamos ver Se já de primeira Ele vai vir Amigo de verdade Com as habilidades boas Eu quero pegar Um desses dois Aqui O amigo de verdade Tá? Pra mostrar Pegando os dois E também A habilidade de caçador De level 5 Tá? Que só tá faltando Um cachorro Com a habilidade De caçador Level 5 Pra eu ficar Com o ataque Perfeito Tá? Esse tá líder É líder 5 Tá vendo? Caçador não Ó Esse tá líder 4 Esse líder 5 E esse líder 5 Tá? Então só tá faltando Um Pra eu ficar Com a A mordida Perfeita Né cara? Porque aí vai ser O dano máximo Que o cachorro Vai tá Distribuindo aí Beleza? Então vamos ver Se a gente já consegue Aqui logo de primeira Ou se eu voltar Colando pasta aqui Cara Que cachorro bonito Esse daqui Cara Então vamos já Colocar em modificar Aqui pra ver As habilidades Que ele vai vir Beleza? Ó Não veio Não veio Tá? Então eu vou fazer O procedimento De ficar colando Pasta Deste cachorro Até ele vir Com as características Que eu falei Para vocês Agora Beleza? Então eu vou ver Se eu conto Quantas vezes Eu colei pasta Mas acredito Que não vai demorar Muito pra tá Chegando este resultado Aqui Beleza? Então vamos lá Bora! E galera Olha aí Ele veio Com o líder 5 Que é o que Eu estou Precisando E querendo Porém Ele não veio Amigo de verdade Certo? Então é a terceira vez Que eu estou colando Pasta Beleza? Ele já veio O líder 5 Porém Não veio Amigo de verdade Eu poderia ficar Com este cachorro Que é o que Eu estou Precisando Pois eu já tenho Outros amigos De verdade Porém Eu quero mostrar Para vocês Que dá para escolher Sim O cachorro Que você quer Então eu quero Ele com Amigo de verdade E líder Então vou trazer Aqui para vocês Ele com Amigo de verdade E líder Vou colar pasta Mais uma vez Até conseguir Este cachorro Aqui Beleza? Então vamos lá Bora! E galera Consegui aqui O amigo de verdade Beleza? Maluco Veio o cão De caça 3% Veio astúcia 1,25 Que é o máximo Que vem Tá? Astúcia 1,25 O máximo E veio o amigo De verdade Cara Eu não vou Não vou trocar Este daqui não Tá? Eu vou salvar Este filhote aqui Eu vou deixar Para pegar O cão Lá O de caça Né? O No outro Ali no cacau Olha isso Velho Mano Tudo perfeito Este cachorro Aqui Então vou salvar Ele aqui O Todd Do jeito Que está Vou fazer Este procedimento Aqui só Com o cacau De pegar O líder Vou ver Se eu consigo Pegar o líder 5 No cacau Neste outro Cachorro Aqui Este eu vou Salvar Deste jeito Que ele está Gostei muito Ficou bom Deste jeito Que ele está Aqui Certo? Então vou salvar Ele aqui Para salvar É só Você sair Do mapa E entrar Nele de novo Para fazer o autosave Beleza? Galera Mano Tudo logo Já conseguiu Primeiro amigo De verdade Ali com a categoria Muito boa Viu? Então vou entrar Aqui e sair Do mapa Para poder Estar fazendo O autosave Beleza? E já volto Com vocês Aí Prontinho Galera Já fiz o autosave É o seguinte Eu gravei Eu estava gravando Na sexta-feira Aí chegou o final De semana Eu não pude Concluir Tá? Aí a ração As coisas Tudo aqui Ela acabou O efeito Foi muito bom Isso ter acontecido Porque teve um Hater no canal Que informou No meu primeiro Vídeo De como conseguir Amigo de verdade Que eu estava Fazendo errado Que não tinha Efeito nenhum Se caso você Por exemplo Evoluiu o cachorro Agora Não ia ter efeito Nenhum Que ele já ia vir Level 4 Ou level 3 É determinado E ele teimou Nossa Me retiou tanto Esse cara Que eu tive até que Excluir Os comentários dele E eu vou aproveitar Aqui agora Já que acabou A ração Eu vou mostrar Que sim Tem interferência Vocês sabem Que esse aqui Ele vem em level 4 Mas tem que estar Com o efeito Da ração Para poder estar Fazendo esse procedimento Certo? Então vamos lá Porque agora eu falei Que eu vou focar nele Para pegar amigo de verdade E ele vai vir Level 3 A gente não está Com o efeito Da ração aqui Ele não vai vir Level 4 Eu vou fazer o mesmo procedimento Vou abrir esse daqui Certo? Veio o level 4 Esse daqui também Eu vou abrir Mesmo caminho Veio o level 4 Agora eu vou vir nesse Beleza? Veio o level 3 E ele agora Não vai vir Level 4 Tá galera? Ele vai vir Level 3 Deixa eu evoluir Ele aqui Tá vendo? Ele veio o level 3 Então essa pessoa Nem deve mais Acompanhar o vídeo Ou se acompanha Essa pessoa Ela só abre o vídeo Dá o dislike Só e vai embora Ele nem vai ficar sabendo disso Mas eu estou mostrando aqui Que sim A ração Ela causa efeito Sim Então se acabar o efeito Ali galera Que nem Eu estava gravando lá Peguei os cachorros Na sexta-feira Dava para eu aproveitar lá Tinha 6 horas ainda Só que aí Não deu Não deu Para eu terminar De gravar Comecei a gravar Agora na segunda-feira Vou dar continuidade E o efeito Acabou da ração Aí eu decidi Já trazer Essa explicação Aqui para vocês Para ficar bem Completo mesmo E desta vez Eu estou gravando Mostrando aí Certinho como é que faz Agora eu vou fazer O procedimento De colar pasta Vou colocar a ração E vocês vão ver Que este cachorro Ele vai voltar A ser level 4 Nesta mesma Posição que a gente fez Abrir esses dois Primeiro Depois esse E esse virar Level 4 Então segue as dicas Que é sucesso Nada de erro Sempre certo Vamos lá agora Colar e eu já volto Com vocês Certo galera Agora eu colei pasta Vou mostrar para vocês Aqui o efeito Da ração Vou colocar ela aqui E vocês viram Que agora Ele virar Level 4 Beleza Vou fazer aquela Mesma sequência Abrir esse aqui Certo Mudou nada Suas habilidades Mesmo Certo Aqui também A gente vai abrir Esse aqui Level 3 E esse aqui Grandioso Level 4 Galera Coisa boa Será que veio Não Não veio Pegamos amigo de verdade Amigo de verdade Já veio Eu já poderia Parar por aqui Só que Ele veio muito ruim Veio um amigo de verdade Muito ruim Caçador Eu estou precisando Aqui Eu quero O líder Líder 5 Aí aqui a gente pode Estar abrindo Estes outros cachorros Só para tirar Curiosidade Mesmo Mas eles Vejam Level 3 Beleza Então Só para Reforçando Olha mano Cachorro bom É Mano Nossa Ele me retiu Tanto Falando que Tipo Não era assim Mas vocês viram Que teve diferença Se você não Se você não utilizar A ração Galera Neste momento Aqui De cruzar O cachorro Evoluir O cachorro Aqui Cara Não vai vir Entendeu Mano Provado Aí Certeza Vocês viram Tá Então Utilize a ração Agora eu vou colar Pasta Até vir o cachorro Que eu quero Beleza Caraca Veio amigo De verdade De novo Cacetado Mas só que as outras Habilidades Estão vindo bem Ruizinha Caramba Eu colei pasta Aqui acho Quase 5 vezes Então vou Fazer isso De novo Até pegar O líder E amigo De verdade Eu quero Esta categoria Beleza Então vamos lá E galera Veio aqui Agora de novo Astúcia E amigo De verdade Caramba Mano Amigo De verdade Eu já peguei Tá Mas Vamos Continuar Aqui Mano Já peguei Um amigo De verdade Diferente De diversas Formas Aqui E eu vou Querer Que nem eu falei Para vocês Um amigo De verdade E o líder 5 Então vamos lá E galera Acabou de vir Outro cão De sorte Aqui Eu vou fazer o seguinte Nunca é demais Então eu vou Fazer um auto save Vou ficar com Este cachorro Beleza Para vocês Que não sabem Como que faz Hoje eu vou Explicar novamente Agora é só Sair do mapa Entra no mapa De novo Para fazer O auto save Beleza É isso mesmo Então vou ficar Com este cachorro Vou fazer o auto save E volto com vocês Também com o amigo De verdade Galera Consegui aqui Pegar um cachorro De líder 5 Oh garoto Agora já tenho Todos os cachorros Beleza Cão de caça Mano Eu vou salvar Este cachorro aqui Vou salvar a graça Vou salvar a graça Viu Líder 5 Beleza E vai ficar faltando Agora só O cacau A cacau Que é fêmea Eu acho Beleza Então vou salvar Este daqui Caraca Mano Consegui pegar Agora sim Pode ver Eu estou com Líder 5 Este daqui Líder 4 Já vou passar Ele para cá Cadê Graça Já vou passar a graça Para cá Agora sim Líder 5 Líder 5 Consegui pegar o dano Máximo De todos Os cachorros Galera Olha que coisa boa Agora sim Eu tenho a mordida Perfeita O ataque canino Barato É muito louco Consegui aí Peunir os 4 cachorros De Líder 5 Agora vamos tentar Aqui no cacau Para a gente pegar Amigo de verdade Beleza Vou fazer aqui O autosave Como você sempre sabe De boa Mas só que antes Deixa eu colocar a comida ali Porque já está acabando A comida dos cachorros E vai ficar chato Eu ter que ficar Toda hora entrando E pegando a comida Beleza Então já volto com vocês Vai ficar faltando O último cachorro Para a gente poder Estar pegando ali O líder 5 E o amigo de verdade Sendo que agora Eu já tenho todos Mas ele não é um cachorro De level 4 É de level 3 Eu quero o cachorro De level 4 Com o líder 5 Amigo de verdade também Beleza Eu quero mostrar para vocês Então vamos lá Colocar mais comida aqui E já volto com vocês Fazer o autosave Aqui do jogo E galera Sucesso Nossa Eu estou vários dias Aqui tentando É porque está saindo evento Está saindo atualização Está saindo outros vídeos Outras coisas Para poder estar postando E eu acabo deixando Para fazer esse vídeo Aqui depois Mano Eu fui farmar Saiu evento lá Para vocês verem Que não tem interferência Você pode estar saindo Fazendo outras coisas Se caso você tentar Ficar colando Eu estou aqui Acho que uma semana Gravando esse vídeo Aqui tá galera Eu não vou mentir não Estou mais ou menos Uma semana aí Para gravar esse vídeo Mas é para mostrar Para vocês aí Que é só você Tentar que você consegue Tá Se tipo você Ah mas eu colei pasta Dez vezes E não consegui Pô mano Eu estou uma semana Colando pasta Cara Estou uma semana Velho Entendeu Então mano É só você fazer Esse procedimento De colar pasta Que você vai Conseguir aí O cachorro Que você quer Beleza Vamos ver os outros Aqui Cadê Deixa eu clicar aqui Agora vamos evoluir Os eus Beleza Cadê os eus Vamos lá É esse daqui Eu acho que Eu vou cruzar eles Tá galera E vou E vou jogar É mano Eu acho que eu vou cruzar eles Porque esses aqui Eu já tenho já Três Quatro cachorros Com moeda Então esses aqui Para mim Não vai ser de muita Utilização Não Vamos Ó Mais líder aqui Deixa eu vir aqui E galera Eu consegui aqui pegar Ó Vocês viram O líder 5 Em todos Ó Tá Deixa eu vir aqui Opa Líder 5 Líder 5 Líder 5 Líder 5 Beleza galera Então consegui aí Finalmente mano Catar Líder 5 Em tudo Aqui a moeda Beleza Esses outros Outro com moeda Então Sucesso Tá galera Abrida Todd Também Viu Amigo De verdade Então conseguimos Dois amigos De verdade Nessa grande Abertura Tati Também Então É isso Tá galera Agora vamos Evoluir os outros Cachorros Aqui Cruzar e evoluir Agora a gente vai Vim aqui Mano Já estou com o efeito Da ração Aqui ainda Deixa eu ver Estou com o efeito Da ração E a comida Também por 48 minutos Vamos ver aqui Os que dá Para a gente poder Estar cruzando Beleza Cara Primeiro Eu vou evoluir Caraca Só tem um Sério Ó Esse aqui Ele está com 2% De chance Esse Scooby Eu vou evoluir Não Tá doido Tá doido Vou dispensar Se eu vou cruzar Esse daqui Beleza Cacau Cruzar mesmo Só por cruzar Tá galera Porque eu não vou Esse Scourge Aqui ó Eu não vou utilizar Esse aqui Eu vou cruzar Com o outro Moeda Eu já tenho Já Então é só Para diminuir A quantidade De cachorro Que eu tenho Aqui Beleza Agora eu não Vou fazer Mais Este bug Do cachorro Amigo de verdade Já consegui Todos os cachorros Que eu queria Beleza Então não vou fazer Mais esse procedimento Aqui ó Todos amigos De verdade Cacau Também amigo De verdade Beleza Então Olha o tanto De amigo de verdade Que eu já consegui Então eu não vou Fazer mais Esse tipo de vídeo Vai estar tudo Na descrição Completinho Tá Para você poder Estar acompanhando E galera É sucesso Amigo de verdade Muito simples Mesmo de fazer De concluir Deixa eu já Cruzar esse aqui Também Beleza Mandar já Para a caixa E é isso Deixa eu ver Se tem mais Alguma coisa Aqui 1,25 Não vou jogar 1,25 Também não Lider 1 Não Esse aqui De líder 1 Vai embora Deixa eu ver Aqui Opa 1,25 E líder 4 Lider 4 Também agora Não é mais Necessário Para mim Então vamos embora Provavelmente Certo galera Então eu espero Realmente Que você tenha Gostado do vídeo Na descrição Vai ter A playlist Completa Eu abrindo Esses cachorros E depois Cruzando E evoluindo Até chegar A este nível Aqui do cachorro Amigo de verdade Agora eu tenho A mordida perfeita 25 de dano Para a gente poder Estar utilizando Nos outros cachorros Beleza galera Então é isso Espero que você tenha gostado Se gostou Deixa seu like No vídeo Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Chegou aqui Através desse vídeo Um grande abraço Se inscreva no canal